Jogos em animes realmente são bons? Vale a pena jogar jogo de anime? Tem uns aí que são realmente fiéis? Vamos ver hoje, eu separei pra vocês aqui a lista dos melhores jogos de animes que temos aí no mundo inteiro, só que não são todos, né? Porque se for colocar todos os bons aqui, vai ser uma lista enorme, porque assim ó, tem alguns que são muito ruins, mas muito ruins, só que tem alguns aí que vai salvar, tá? Então prestem atenção, não coloquei todos os bons aqui, quem sabe faça uma parte 2, tá? Então se vocês quiserem, gostarem do vídeo, quiserem uma parte 2, só colocar aqui nos comentários que vou trazer mais vídeos pra vocês daí. Mas antes não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like pra ajudar bastante, que esse vídeo foi feito com bastante carinho aí pra quem realmente gosta de jogos e de animes, então se você tem um jogo bom pra recomendar que não esteja nesta lista, coloque nos comentários aqui, que em breve vamos fazer mais alguns reviews aí. Vamos ir de Demon Slayer Kimetsu no Yaba The Hinokami Chronicles. Bom, esse é um dos showruns mais populares aí dos anos, né? Dos últimos anos. Demon Slayer também recebeu um jogo extremamente competente aí pelas mãos da veterana CyberConnect2, né? Uma lindíssima produtora ali, misturando mecânicas de luta de ação, colhendo os gráficos bem fiéis ao anime, aliás, né? Então assim, ficou muito bom. O título conseguiu compensar aí bem o fato de adaptar apenas os primeiros arcos da história, então não são todos os arcos já produzidos no game, mas pô, os primeiros arcos ali que já são maravilhosos, foram bem feitos, né? E oferece um conteúdo bom até assim, single, né? Como multiplayer também. E pô, tá aí na lista, bom pra caramba pra quem gosta de Demon Slayer. One Piece Odyssey. One Piece que estreou esse ano agora, 2023 de janeiro, um novo jogo da franquia aí, né? Lançado aí pela Bandai Namco. 13 de janeiro, aliás, né? Lançou, é recente agora, pra quem tá vendo o vídeo agora, né? Um RPG com uma trama inédita, né? Novos personagens também, mas traz diversos momentos icônicos da animação e personagens que marcaram a série, como a Vivi, o Crocodile, o Ace, etc. Não é tão bom assim quanto os antigos, mas pô, vale a pena. One Piece não tem como errar, né? Ficou bom? Tem algumas coisas que dá pra acertar mais? Tem, mas vale a pena conferir que ficou show de bola. Astro Boy Omega Factor. Esse aí poucas pessoas conhecem, né? Apesar de não ser um nome tão conhecido aí pelos leitores mais jovens aí, né? Pra vocês, otakus mais jovens. Eu sou da época antiga ali dos animes, então Astro Boy sempre tava em alta, né? Bom, é um personagem muito popular lá no Japão e uma peça essencial na cultura pop local. Ali no Game Boy Advance, um videogame, um console mais antiguinho, A desenvolvedora Tresor lançou uma verdadeira pela com esse beat up, elogiadíssimo aí pelo seu visual de gameplay, né? Muito divertido, variado. Cara, vale a pena jogar pra você conhecer até o personagem, pra você conhecer como é que é esse anime Astro Boy. E quem sabe, né? Além de jogar, você também aproveita e vê um pouco alguns episódios pra você ver como é que, cara, é bom, tá? Pros otakus antigos, esse aí é maravilhoso. Umasias de Dragon Ball FighterZ, esse eu joguei muito, esse eu joguei bastante, né? Bom, tem vários jogos de Dragon Ball, né? Budokai Tenkashi também, aliás, vale ressaltar aí Budokai Tenkashi 2, que é um maravilhoso jogo de Dragon Ball, mas esse FighterZ aí é lindo demais. Vale ressaltar aí, né, que a Ark System Works aí não fez apenas um bom jogo de luta, mas também uma obra esteticamente vibrante, impressionante, né? Parecendo até um anime rolando em tempo real. Então, tipo assim, poucos jogos dessa geração são tão, tipo, maravilhosos, lindos, impressionantes, assim, como esse FighterZ. É um modelo muito diferente de jogo de anime, de luta, né? Cara, ficou muito bom, joguei muito esse jogo. Então, pra quem gosta de um visual, assim, realmente de anime, tipo, caprichado demais, esse aí eu recomendo, principalmente você que gosta de Dragon Ball. Os Cavaleiros do Zodíaco Alma dos Soldados. Uma das séries aí mais queridas pelos brasileiros, né? Senseia, né? Viveu uma boa fase nas gerações passadas aí dos animes, jogos, né? Hoje em dia não é tão falado assim, mas ainda tá em alta, né? Alma dos Soldados, uma mistura ali de ação, luta, até um pouco de segmento mousseau ali, apesar de, bom, repaginar muitas ideias dos antigos ali guerreiros ali do Senseia. É um jogo excelente, meio fanservice também, especialmente para os brasileiros, né? Já que a maioria dos dubladores originais da televisão voltaram para repetir os seus icônicos papéis. Então, temos dubladores antigos aí que vieram repaginar pra esse jogo aí, né? Fazer uma nova dublagem pro jogo. E ficou muito bom, pra quem curte um jogo de ação bom, clássico aí, dos animes antigos, esse jogo eu recomendo bastante. Ataque de Titãs 2. Bom, embora a maioria das adaptações de anime ainda se contentam em fazer releituras um pouco baixas, digamos, né? Que jogam seguro demais, enfim. Normalmente apostando em jogos de luta sem inspiração, XG aqui no Kaiô Jin recebeu uma ótima dupla de jogos de ação aí com mecanismos, tipo, realmente bem criativos, né? O gameplay é muito envolvente, muito cativante, tu fica muito preso no gameplay, né? Então, gerenciar, assim, ó, você poder gerenciar desde o seu combustível até a durabilidade das lâminas, que eles lançam, que eles cortam na hora de explorar os mapas também. Cara, muito incrível demais e, pô, derrubar os Titãs nas lutas ali, cara, muito bom. Tá muito bom, muito bem feito. Tanto a animação quanto o gameplay é muito bom e isso que é difícil de fazer, tá? Porque é um jogo bom de ataque de Titãs é difícil. Foi poucos os jogos que eu já joguei, então esse daí, o 2, foi o que mais me marcou e que eu mais realmente gostei de jogar. Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Inc. Evolution. Sim, pra trazer um pouco mais aí de variedade nos gêneros, né, abordados aí da lista, sair um pouco do hack and slash, na ação, né, sair um pouco dessa vertente aí. Bom, nada mais que Yu-Gi-Oh! né, então vamos falar um pouquinho de carta dessa vez, né, pra relaxar um pouquinho. Pra todos os problemas da Konami com suas outras franquias consagradas, ao mesmo, Yu-Gi-Oh! ela faz um ótimo trabalho de gerenciamento, como prova, uma bela remasterização do clássico Legacy of the Duelist. Então, cara, ficou muito bom pra quem gosta de Yu-Gi-Oh! Foi uma, digamos que foi uma remasterização desse clássico, mas que ficou muito bom pra você que gosta de Yu-Gi-Oh! diferente do gráfico ali, cara, top demais, recomendo muito. Naruto Ultimate Ninja Storm. Esse é bom, hein, pra quem teve Play 2 aí, teve os Ultimate Ninja 2, Storm, 1, meu, esse aí, um dos melhores jogos da franquia do Naruto aí, né, estúdio CyberConnect2, muito querido aí pra quem ama jogos de anime, né, criou essa obra-prima, muito disso deve ser o belíssimo trabalho com Naruto Ultimate Ninja Storm, né, essa, perfeito, certo? Pra quem gosta, recomendo, a sua fórmula foi tão boa, que ainda inspirou diversas sequências aclamadas, já que além das ótimas lutas, dava pra fazer bastante coisa entre as missões para se distrair um pouco, né, uma missão secundária, ficar ainda mais imerso ao mundo da série, então, assim, pra quem gosta de Naruto, essa tem que ser um jogo essencial, você precisa jogar esse jogo, Ultimate Ninja Storm, é maravilhoso, então não é apenas uma história que tu chega ao final e pronto, acabou, não, tem missões secundárias, tem um vasto mundo pra você explorar ali, tem bastante coisa pra fazer nesse jogo, então vale a pena dar uma chance. Jump Ultimate Stars, esse daí marcou, tá, que tal, vamos falar de coisa boa aí mesmo, então, assim, sabe que animes tem vários personagens, né, então, nesse jogo, são mais de 300 heróis e vilões ao todo, sendo 56 deles jogáveis, além de ser uma bela celebração da história de publicação aí, o jogo de luta da Gambarion, né, também diverte bastante por suas mecânicas, sendo um dos melhores games da biblioteca ali da Nintendo DS, então, pra quem gosta de opções de personagens, poder escolher bastante, ter bastante opções pra poder lutar aí com seus oponentes, esse jogo é maravilhoso pra quem tem Nintendo DS, ou então até um emulador aí pra você ver como é que é, cara, vale a pena, são vários personagens, o gráfico não é tão bom, né, Nintendo DS, então, tipo, não tem um gráfico maravilhoso, assim, mas a mecânica é boa, compensa. Bleach Soul Restoration, aí um dos meus animes favoritos, tem que tá na lista, né, pô, Bleach, cara, pô, tem que tá aqui na lista, um dos meus animes que eu mais gosto, que eu mais assisti na minha vida, e vamos falar aí de coisa boa, Lali que foi lançado em 2011 pra Play 3, né, Bleach Soul Restoration é o melhor pra mim, assim, é um dos melhores jogos de Bleach, de consoles, né, embora pareça repetitivo pra quem não é muito fã ali do Bleach, do It, de todos os personagens, o jogo é a melhor apresentação da saga da Soul Society pelo que a gente tem, né, o visual é bom, a jogabilidade é um estilo meio hack and slash, então, tem muito combo, tu consegue fazer, combinar ataques perfeitamente ali, tem uma jogabilidade de ação muito boa, e com a proposta do anime que envolve espadas e muitos inimigos, então, tu consegue fazer muita coisa pra quem gosta de ação, um jogo um pouco mais rápido ali, esse jogo recomendo muito, e, pô, o gráfico também é muito bom pra ser pra PS3, talvez poderia ser um pouquinho melhor, né, parece um gráfico meio PS2, assim, mas tá valendo, tá bom ainda, então, recomendo bastante, pra quem gosta de Bleach, fica a dica aí. E é isso aí, pessoal, isso foi um pouco da minha lista aí de jogos de animes, que vale a pena você jogar, não tem tanta coisa aqui, né, tem que ressaltar muita coisa ainda, então, temos Dragon Ball Budokai tem Cache 2, tem Budokai tem Cache 1 também, temos aí o Naruto, as versões de PS2 que teve, maravilhosas também, temos aí outras opções de Cavaleiros Odíko, de Bleach, temos aí Jojo também, que ele tem jogos incríveis, Jojo, então, cara, tem muita coisa boa, se você quer uma parte 2 dessa lista aí, cara, comenta aqui, que eu trago aqui vídeos novos também, jogos então só pra, é, é, Playstation, só jogos pra Xbox também, exclusivos de anime, cara, sério, manda aqui nos comentários, que a gente faz uma parte 2 legal aí, tá? Mas essa foi uma lista básica, assim, do que eu gosto, do que eu realmente acho que é bom, que vale a pena pra você jogar, pra você conhecer também, tá? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like pra ajudar bastante, que eu vou trazer muito mais conteúdo bom aqui pra vocês, beleza? Valeu! Até a próxima!